Onde de tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah Pra desestressar, que hoje eu tô nesse né Aquela portinha? Vai que eu rio, vai que eu rio, pode pôr Bob, 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 se você olhar o grupo lá, o Jorge mandou 200 contos pro Kant aí, ó Porra, família, manda pro pai E aí, Jorgeira, manda na minha conta Joga pro pai Tipo assim Vai ser como, Kant? Bate-bote ou você vai rimar mais? Pode rimar, rimar aí, tranquilo Nossa, irmão, calma aí, internet, ficou um lixo, do nada Agora vai Mano, e aí, como vai ser isso? Pode começar aí, começa aí É freestyle Vai, vai Assim, 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 assim Você sabe, mano, minha rima nunca é vã Vou ganhar grana até poder comprar uma vã Doar um pouco pro Apolo e um pouco pra sua irmã E também deixando um salve pro Damassa Clã Faço rima, meu mano, aqui nesse beat E dia 11 do 4 vai ter Kant, Nog e Krauk em All Shit Eu rimei, meu mano, ganhei, pensei All Shit Gostei muito de cada beat E você sabe, mano, que eu mostro o verso que é potente Pode ver que os MC veio resistente Faço rima na hora, faço improvisação Ainda ganhei 200 contos, deixa um salve pro Jorjão Pode vá, meu mano, que assim o Kant já vem Fazendo freestyle, meu mano, que já convém É minha primeira aldeia fazendo improvisado É por isso, meu mano, que eu fico emocionado Você tá ligado que eu não tô instável O Kant faz um freestyle pro Damassa e fica incomunicável Deixa um salve pro Apolo, eu vou resumir Perdeu para o papai, então agora vai dormir Vai dormir junto com o Tavim que tá vendo Sobre essa vitória, eu brinda Não brinda, vamo aí com a Zima que chega que é mais linda Cê falou que cê ganhou 200 do Jorjão Só não esquece que se cê é meu pai, 100 reais são da pensão Que então eu vou ter essa fita Cê tá ligado que as ideias não vai ser bonita O foda é que deram risada, acharam engraçada, verdadeira Mas vai achando o Kant que eu tô de brincadeira Eu vou cobrar que botar logo na justiça Falar que como MC aqui, você não dá preguiça Eu tô zoando aí, rapaziada Mó satisfação pra todo mundo que ficou na live Deu uma tensão, não teve nenhuma tensão Pelo momento que nós tá passando A tensão com certeza que tá redobrando E eu sei que eu já tô em casa Faz uns dias eu não vejo a hora de colar em umas batalhas Trombar os meus parceiros, poder falar umas fitas Muito da hora e ver como a vida é bonita Eu já cansei, mas uma hora isso passa E nós vai comemorar e ver que isso tudo tem graça É nóis, família É, isso aí, caralho Vou te dar 100 pontos da pensão, irmão Tá ligado? Vamos dividir esse prêmio aí, Apolo Vamos dividir esse prêmio aí, pode ir pra? Pode ir pra, cachorro Aí, Bob, faz 100 pra cada 100 pra cada, fechou? Fechado, irmão Aí, aí Agora que o Kant vai pagar a pensão Eu vou falar que agora sim Ele foi um bom pai, tá ligado? É, tá ligado Vou pagar a justiça Era só uma questão de tempo, Apolo Não, pode ir pra ver O rap ia virar É isso aí, família Se o rap não virar, nós taca fogo Estilo pré-dela, MC Tá ligado? É nóis, mano Satisfação É nóis, satisfação Família Gratidão Todo mundo que acabou aí, mano Ó, galera Obrigado de coração, Kant Parabéns Parabéns, Apolo Obrigado pela força também Meu mano Andrade Igual vai comigo hoje, irmão Sempre tá aí, é sempre Hashtag É, o Andrade é o que, mano? Ah, você tá ligado, né? Daquele formato de 8 anos atrás, mano Tamo juntão aí, quebrado Tá ligado? Agradeço o convite mais uma vez É, os nem a fita Um salve pros nem a fita, mano Um salve pros nem a fita, mano Os nem a fita Os nem a fita tá junto sempre É, mano Sempre os nem a fita, véi É isso aí, galera E obrigado de coração A todos vocês que estavam aí Conosco nessa live, mano Obrigado, família Te dá um público Galera, amanhã eu quero ver geral Compartilhando as batalhas Que vão sair E quarta-feira Kantizeira, quarta-feira Vamos fazer uma entrevistinha, mano Tranquila Lógico, irmão Que? Com certeza 8 horas Isso mesmo 8 horas da noite Na quarta-feira Quarto round BDA Vista ao vivo com o Kant MC A gente vai reagir também Alguns lançamentos que saíram Hoje eu tô sabendo que saiu Jordan Boys Com certeza a gente vai reagir Ao Jordan Boys aí Do Léo Zé Vamos que vamos, irmão Vamos também tá divulgando Os lançamentos da semana Tem astronauta do Jailu Que vai ter também Lançamento do Kant aí Com o Nog, com o Krauk E vamos pra cima, mano Espero todos vocês Quarta-feira Às 8 horas da noite Aqui na Twitch No quarto round Boa noite pra geral Boa noite, família Boa noite, família Boa noite, família Lava a mão Lava a mão e não sai de casa Quem sai de casa é zoado, parceria É, eu sou Aquaman 2020 Tamo junto, família Não vou tirar mais que Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau